Olá, bom dia para você que acompanha a NBR e a TV do Governo Federal. Eu estou no Palácio do Planalto, mas hoje nem o presidente Jair Bolsonaro, nem o presidente em exercício Hamilton Mourão estão por aqui. O presidente Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos, onde cumpre a agenda durante toda essa segunda-feira. E o presidente em exercício, o general Hamilton Mourão, está em São Paulo, onde também cumpre a agenda. Sobre os destaques da agenda do presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos, a gente destaca ele tem às três e meia uma audiência com o ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, às cinco da tarde, isso horário do Brasil. Acontece a cerimônia de assinatura de atos entre representantes do Brasil e dos Estados Unidos. E às sete e meia da noite, o presidente Jair Bolsonaro participa de um jantar oferecido pelo Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos. Todos estes compromissos são na capital americana, Washington. E ontem, o porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros, conversou com jornalistas no intervalo de um jantar oferecido ao presidente Jair Bolsonaro pelo embaixador brasileiro nos Estados Unidos, Sérgio Amaral. O porta-voz falou sobre essa visita oficial do presidente aos Estados Unidos. Vamos ver. O reconhecimento do nosso país como um líder da Latina América, o reconhecimento do nosso país como oitava economia do mundo, o reconhecimento do nosso país como uma grande potência, que tem todas as possibilidades de deixar de ser o país do futuro e passar a ser o país do presente. E o porta-voz, Otávio Rego Barros, também adiantou alguns acordos que serão fechados lá nos Estados Unidos ainda hoje. Veja. Temos dois acordos que serão firmados e ambos nessa área do centro espacial de Alcântara, como nós gostaríamos que passasse a ser conhecido por vocês, porque vai muito além do lançamento de veículos não tripulados ou veículos de lançamento de satélites. É verdadeiramente um centro espacial onde nós vamos poder contar e compartilhar tecnologias e aproveitar um momento muito especial, que é o preenchimento do espaço a partir de um ponto sensacional de lançamento, que é aquela região lá de Alcântara. Eu continuo por aqui no Palácio do Planalto e volto a qualquer momento com outras informações ao longo da nossa programação. Não saia daí, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal e nas nossas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho